Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está vendo essa aula. Hoje a nossa aula será sobre a história científica da origem da humanidade, uma aula de história, na aula 2. Então vamos começar, né? Vamos lá. Eu começo a aula falando a relação da origem da humanidade com os historiadores, tá legal? Como que eles se relacionam, ok? Então assim, em relação à origem da humanidade, os historiadores dão respostas baseadas em fatos e documentos históricos, certo? Não é uma questão toda de, ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Eles tentam pegar alguns documentos, algumas questões históricas e tentar responder todos esses questionamentos, tá legal? E esses historiadores começam assim, fazendo perguntas que sejam possíveis de serem respondidas, tá ok? Então assim, essas perguntas, elas direcionam a pesquisa desse historiador. Então, quando eles fazem alguns questionamentos, esses questionamentos determinam, ah, vamos por esse caminho, vamos por esse outro caminho. E isso vai auxiliando a pesquisa deles, tá ok? Então quando um pesquisador segue este método que eu havia dito, ele obtém uma hipótese. Eu coloco pra vocês a definição de hipótese aqui no canto, tudo bem? Caso alguém tenha alguma dúvida e etc, nós vamos lá. Com isso, ele formula perguntas relevantes, por exemplo, de onde viemos, desde quando estamos aqui, como chegamos a este lugar? Então essas perguntas direcionam a busca, direcionam a busca dessas respostas, certo? Essas perguntas, e isso direciona a pesquisa dele, tá ok? Então vamos lá. Nesse próximo slide, eu mostro pra vocês a diferença de história e pré-história, ok? A pré-história, ela é o período da história que antecede a invenção da escrita, que vem antes da escrita. O marco, a divisão de pré-história e história é a escrita. A escrita, ela separa esses dois momentos. E a escrita, ela começa em aproximadamente 4 mil anos antes de Cristo, tá legal? Isso marca o início da história propriamente dita, certo? Agora nessa outra parte, eu quero explicar a diferença entre o momento, o período paleolítico e neolítico, tudo bem? Então, no paleolítico, os nossos ancestrais, a espécie em si, ela é de caçador-coletor. Ou seja, de buscar o seu alimento pela caça ou pela coleta de fruto, de verdura, de legume, enfim. O que a natureza disponibiliza pra aqueles humanos, ok? Então, já no neolítico, é um pouco diferente, né? Ele já tem o domínio do fogo, então, assim, já tem o domínio, de certa forma, da agricultura, ainda que de uma forma rudimentar, de uma forma primitiva. Então, porque no paleolítico, esses humanos ainda são nômades, certo? Então, eles ficam transitando sempre em busca de alimento, de caça, desse tipo de coisa. Então, já no período neolítico, eles podem, como eu posso dizer, residir, morar em algum lugar específico. Porque tem toda a questão da agricultura, então, eles conseguem se alimentar da forma ali deles, certo? Ainda que de uma forma primitiva, ok? Então, vamos lá. Eu quero explicar pra vocês agora a questão de escala de tempo geológico. Ainda que de uma forma muito geral, porque pode ser um assunto um pouco complexo, mas eu acho que eu consigo mostrar pra vocês de uma forma didática e, de certa forma, simples. Qualquer dúvida, por favor, mande mensagem, tá? Ou espere o plantão de dúvidas, se assim achar melhor. Mas, por favor, não fique com a dúvida, tá legal? Então, vamos lá. Eu quero primeiro começar explicando o que é escala, tá? De uma forma bem simples. A escala, ela representa uma dimensão, uma certa dimensão. Então, vamos supor. Pra fazer o mapa do Brasil, de uma forma real, precisaria de um mapa do tamanho do Brasil, certo? Se você mostrar, ah, eu quero mostrar o tamanho do Brasil inteiro, o tamanho de São Paulo inteiro, precisaria de um mapa do tamanho do Brasil. E, assim, é inviável isso, não é muito possível fazer isso, certo? Então, por exemplo, se cria a escala exatamente pra isso. Pra representar aqui, um centímetro no mapa representa 400 quilômetros, nesse exemplo que eu dou pra vocês aqui. Então, um centímetro do mapa representa 400 quilômetros. Pode ser outras representações. Então, por exemplo, pode ser um centímetro representar 100 quilômetros ou 1.000 quilômetros. Isso depende de quem, do porquê que a pessoa cria aquele mapa, de qual a ideia dela ali por trás, tudo bem? Então, isso é a escala. Agora, falando da escala de tempo geológico, é um pouco diferente. Também pra medir essa questão, essa dimensão de tempo, mas vamos lá. Começando ali pelo pré-cambriano, desculpa, são os primeiros seres vivos. E aí, ela é dividida, essa escala de tempo geológico, entre era e os períodos, certo? Então, ali a gente tem a paleozoica, mesozoica, cenozoica, certo? E, ao mesmo tempo, a gente falou do pré-cambriano. Também tem o cambriano, tem o devônico, enfim, são vários e vários períodos, certo? Então, por exemplo, no período mesozoico, é onde surge toda essa questão da extinção dos dinossauros, tá ok? Então, é um período que, ao mesmo tempo ali no mesozoico, surgem os dinossauros, tá ok? No período jurássico, na era mesozoica, e na mesma era, só que em um período diferente, no período cretáceo, é onde tem a extinção em massa, incluindo a extinção dos dinossauros, tá legal? Então, um pouco mais acima, no cenozoico, no período ali quartenário, é onde surge a evolução dos seres humanos, onde surge o ser humano, tudo bem? Então, assim, eu coloquei essa tabela pra vocês, eu vou disponibilizar todo esse material aqui pra vocês, caso tenham alguma dúvida, ou qualquer coisa do tipo, pode revisar todo esse material, ou fazer pergunta pelo WhatsApp, ou no próprio plantão nosso, tudo bem? Então, agora vamos passar. Agora eu quero falar sobre o processo evolutivo. Tem alguns questionamentos, se é exatamente esse, se é outro, mas no geral, é tudo bem essa representação, tá legal? Então, vamos lá. Há 3,5 milhões de anos, surge, possivelmente, o Alstralopitex. Não se sabe se é exatamente 3,5 milhões de anos, ou 3 milhões de anos, ou 4 milhões de anos. Cada momento surge pesquisas novas, estudos novos, colocam algumas coisas diferentes, sabe? Então, vamos lá. Mas, no geral, é mais ou menos isso, tudo bem? Então, há 3,5 milhões de anos surge o Alstralopitex. Há 2,4 milhões de anos, o Homo habilis, que o nome é bem intuitivo, é homem hábil, né? Então, que pode manusear algumas ferramentas, ele tem algumas habilidades ali para serem utilizadas, tudo bem? E há 2,4 milhões de anos. Há 2 milhões de anos, mais ou menos, surge o Homo erectus, tá legal? E que também é bem intuitivo o nome, né? Porque Homo erectus de homem um pouco mais ereto, né? Há 2,5 milhões de anos, o Homo nandertal, tá legal? E há 300 mil anos, o Homo sapiens. Eu acho que a título de curiosidade, vale a pena falar para vocês que o Homo sapiens e o nandertal, eles conviveram por um tempo, por um certo período ali. Eu vou colocar ali a título de curiosidade para vocês na descrição. Um textinho falando sobre toda essa questão de eles terem convivido por um certo período. Ali tem alguma dúvida se foi por 50 mil anos, se não foi. Mas assim, a ideia é que eles viveram em comunhão, de certa forma, tá legal? O nandertal junto com o Homo sapiens, tudo bem? Agora, passando para o próximo slide, eu quero falar para vocês os possíveis caminhos do ser humano. E para ser mais preciso, os possíveis caminhos do ser humano para a América, tá legal? Assim, tudo indica que o ser humano surgiu ali na África, certo? E foi transitando para os outros lugares. Então, assim, ele foi transitando da África para a Europa e ali tem as dúvidas, né? Se depois ele foi para a Oceania ou se um conjunto dessa espécie foi para a Oceania e outro foi para a Ásia. Enfim, tem todo um questionamento. Eu vou fazer uma outra aula um pouco mais à frente para vocês, uma aula sobre a origem do nosso planeta e toda a evolução do planeta, tá? Vou explicar um pouco sobre a Pangeia, né? Enfim, é um pouco mais à frente isso, mas vamos lá. Então, aqui eu deixo para vocês todos esses possíveis caminhos que o ser humano fez até chegar na América, tá legal? Então, passando para o próximo. Aqui eu quero colocar o fóssil mais antigo achado por nós. Ele foi descoberto ali em 1974. É o fóssil da Lucy, foi esse o nome, tá legal? É um australopitecus e de mais ou menos ali 3,2 milhões de anos, certo? Então, eu coloco aqui para vocês uma possível representação de como era a Lucy, tá? De como era a fisionomia da Lucy. E ao lado eu coloco o esqueleto da Lucy. Tem muitos estudos que falam até de como a Lucy morreu, de como foi a morte da Lucy, tá legal? Quem tiver curiosidade pode mandar mensagem, eu mando todo esse estudo. Tem um videozinho bem bacana mostrando a possível morte dessa Lucy, essa triste morte, enfim. Mas vamos lá. Agora passando para o próximo. Aqui eu quero mostrar para vocês, numa foto de uma arte rupestre, né? Que muitas vezes, o ser humano, os nossos ancestrais, eles utilizavam a arte rupestre, de certa forma, para um treinamento da caça. Como eu havia dito para vocês, houve aquele período de que era uma caça e coleta. Então, tinha que treinar para não perder a caça, certo? Então, no próximo slide fica um pouco mais claro isso. Então, nesse slide aqui, mostra essa pintura rupestre. E que tudo indica que ela foi feita para treinar a caça. Então, assim, ela é uma imagem de um tamanho quase que real. Então, muitas vezes, se treinava jogando flechas, jogando dardos ou outras coisas, nessa parede, nessa pintura, para treinar os pontos melhores para obter essa caça, certo? Então, tudo indica que foi mais ou menos isso. A pintura rupestre, algumas pinturas rupestres, foi para treinar toda essa questão da caça para o homem, né? Enfim, vamos passar para o próximo slide. Aqui eu quero mostrar para vocês um videozinho bem bacana, que mostra toda a evolução do ser humano. Tá ok? Então, eu vou acelerar um pouquinho aqui para ficar um pouco mais rápido. E vamos lá. Então, eu vou acelerar um pouquinho mais rápido. É mais ou menos isso. Toda essa evolução, acho que nesse vídeo, ela representou bem, ela exemplifica de uma forma bacana, né? Eu acho que ilustra um pouco toda essa questão da aula. Tá legal? Então, agora passando para o próximo slide. Aqui é mais uma brincadeira, tá? Porque, de certa forma, os nossos ancestrais, os primeiros ali, tinham uma certa corcunda, né? Era um pouco curvo a forma física deles. E a gente talvez está caminhando para isso, né? Ficando cada vez mais corcunda, um pouco mais curvo e voltando mais ou menos ao que era antes, tá? Isso aqui é só uma brincadeira. Não é uma coisa tão real assim, mas pode ser que aconteça. A gente não sabe, né? Enfim, tudo é uma questão da evolução da espécie. Tá legal? Mas fica aí essa curiosidade. Então, agora eu coloco para vocês um questionamento. Dois questionamentos, na verdade. Há quanto tempo existimos na Terra? Tá ok? Há quanto tempo, mais ou menos, existimos na Terra? Eu estabeleço aqui para vocês há 3,5 milhões de anos, mais ou menos. Aqui naquele slide mostra isso para vocês, ali no Homo Erectus, tá legal? No Homo Erectus, não, desculpa. Um pouco ali antes do Homo Abreus, mais ou menos, certo? E quando começou o estudo sobre os nossos antepassados? Ele começou no século XVIII. Ele começou no século XVIII com um francês, tá? Um arqueólogo francês. Então, é mais ou menos isso. Então, gente, qualquer dúvidas que vocês tiverem, qualquer anseio, qualquer dificuldade, pode mandar mensagem, tanto pelo WhatsApp, quanto no plantão de dúvidas. Qualquer curiosidade, ou qualquer questionamento. Se alguém, ah, professor, podia ter melhorado aqui essa aula, podia ter melhorado nessa outra parte. Por favor, fale também, tá legal? Então, a aula de hoje é mais ou menos isso. E eu agradeço a atenção de vocês. E insisto, qualquer dúvida, pode mandar mensagem, seja pelo WhatsApp ou seja no plantão de dúvidas. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.